O proprietário de uma borracharia foi encontrado morto dentro da oficina na Vila da Prata, zona oeste da capital. Segundo a polícia, Sebastião Gonçalves Moraes foi morto por espancamento com uma barra de ferro. Testemunhas disseram que viram a vítima pela última vez por volta das 11 da noite dessa quinta-feira em um bar, bebendo com um funcionário da borracharia. A delegacia, especializada em homicídios e sequestros, investiga o caso. E um incêndio agora à tarde em terreno abandonado na Avenida Brasil causou pânico entre moradores do Santo Antônio. Até as crianças ajudaram a combater as chamas. O fogo na vegetação começou às duas horas da tarde. Uma hora depois, nada do corpo de bombeiro chegar. O jeito foi os próprios moradores se virarem para apagar o incêndio. Elifran é brigadista de uma fábrica no distrito e passava pelo local quando tudo aconteceu. Eu parei meu carro para ajudar a população. E assim, nas empresas a gente recebe nosso treinamento de brigadista e a gente é pronto para atender qualquer situação que seja ao nosso alcance. O fogo quase atingiu a casa dessa moradora. A gente fica preocupado porque a gente já tomou várias providências, inclusive já entramos em contato com o dono para verificar o que ele faz aí, se ele manda a capinar. E o mato está muito seco, o sol muito quente. Fica a mecer, ó. As causas do incêndio ainda vão ser investigadas. Mas segundo os moradores, usuários de drogas frequentam um terreno abandonado. Olha aí o que deu. O pessoal fica aí dentro, droga, essas coisas, cheirando. É um monte de... a gente não pode nem sair de noite. Em nota, o Corpo de Bombeiros informou que o tempo de resposta do atendimento foi de 20 minutos e que a demora ocorreu porque a viatura mais próxima desse local estava em atendimento à ocorrência de acidente na BR-174. E a outra precisou ser deslocada. Ainda segundo os bombeiros, o fogo pode ter sido causado por um morador de rua. Vamos conferir agora como é que fica a previsão do tempo. E o calor deve ficar ainda mais intenso neste fim de semana aqui em Manaus. O sábado deve ser de tempo parcialmente nublado, mínima de 26 e máxima de 37 graus. Em Tefé, Coari e Parintins, amanhã também vai ser de tempo parcialmente nublado, mínima de 26 e máxima de 37 graus. Meninas entre 9 e 13 anos imunizadas com a primeira dose da vacina contra o HPV já podem receber a segunda dose. A meta é vacinar 60 mil crianças em todo o estado. Daniele, de 9 anos, tomou hoje a segunda dose da vacina. É importante nós levarmos as nossas crianças, nossas meninas, as unidades de saúde para fazer a vacina contra o HPV. São 75 mil distribuídas pelo estado. A meta é imunizar pelo menos 60 mil crianças entre 9 e 13 anos. Eu espero que pelo menos a gente consiga vacinar a segunda dose nessas 60 mil crianças que foram imunizadas, né? Agora também resgatar aquelas de 13 até os 13 anos que não tomaram a primeira dose. As vacinas contra o HPV estão disponíveis desde o dia 1º de setembro. O trabalho de imunização deve permanecer até o estoque acabar. Nesta escola, este grupo de estudantes já tomou a dose. Tereza estava ansiosa para ser vacinada. Tive febre um dia antes, porque avisaram um dia antes da vacina. Eu fiquei com medo, mas depois foi normal. A Noemi também foi imunizada, mas se assustou com o tamanho da agulha. Doeu muito. O calibre da agulha é alto, aí foi dando no braço e doeu. E mesmo com a pouca idade, elas sabem da importância de combater o HPV. É muito importante, é extremamente segura, né? E ajuda muito daqui a alguns anos, né? Se prevenir contra o câncer de colo de útero. Essa segunda dose faz parte da campanha iniciada pelo Ministério da Saúde em todo o Brasil. Mas aqui no Amazonas, o governo iniciou antes a vacinação, em 2013. E as escolas têm um papel fundamental na prevenção à doença. Nós recebemos um relatório do nome das meninas que vão ter que tomar a vacina esse ano. Nós vamos de sala em sala explicar a importância da vacina e explicar também que os pais responsáveis têm que ir levar até o posto de saúde agora para tomar a vacina. As contraindicações são em caso de gravidez ou se depois de tomar a primeira dose a pessoa tenha passado mal. Vermelhidão, um pequeno inchaço e uma leve dor no local da aplicação são efeitos normais. De acordo com esta ginecologista, o HPV é um vírus contagioso. É um vírus transmitido principalmente através do contato sexual de pele e mucosas, mas pode ser transmitido por outras vias também. Mas principalmente através do contato. E ele é responsável por vários tipos de câncer, principalmente o câncer ginecológico, de colo uterino, vulva e vagina também. O trabalho de imunização é complemento da vacinação que começou em março. O problema é que o resultado não foi positivo. Na primeira fase, a campanha só alcançou 48% da meta de imunização. Apenas nove municípios tiveram resultado satisfatório com 80% do público-alvo vacinados. A ideia agora é mobilizar as secretarias de saúde municipais para melhorar os indicadores. Dos 62 municípios, apenas nove deles conseguiram alcançar a meta de 80% de imunização. Em Nhamundá, foram aplicadas três doses e em Bacelos, nenhuma. A responsabilidade é do secretário de saúde. Não só do coordenador do município. O coordenador de imunização. O coordenador de imunização, ele precisa ter condições de trabalho. Ele precisa ir às zonas rurais. E se você não tiver o combustível, não tiver a alimentação, não tiver o barco, você não vai conseguir chegar em lugar nenhum. Mas para melhorar o índice de vacinação aqui no Amazonas, é preciso também que os pais fiquem atentos e levem as filhas até os postos onde as vacinas são oferecidas. Vale lembrar, para tomar o medicamento, é necessário levar o cartão de vacina e estar acompanhado do pai ou da mãe. Essa edição do Jornal em Tempo para a Internet termina aqui. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus